R.P. Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Nesta edição do R.P. Notícia, você vai ver que jovem morre em Itupévi, família suspeita de H1N1, e você vai ver também. A campanha de vacinação contra a gripe será realizada em duas etapas, e a primeira é neste sábado. É bom preparar o bolso, mais aumento vem por aí, desta vez dos combustíveis. Venda para o Dia das Mães não tem animado o comércio em Jundiaí. A expectativa é pelo menos igualar as vendas do ano passado. E ainda tem as atrações de diversão para o final de semana nas cidades da região. É daqui a pouco, aqui no R.P. Notícia. E aí E aí Boa noite. Um jovem de 18 anos morreu na última quarta-feira e a família suspeita de H1N1. Segundo familiares, no início da semana ele teve febre e foi levado ao hospital de Itupéva, onde teria recebido soro e orientado a voltar para casa. Na quarta, ele teria piorado. Quando chegou ao hospital, tinha dificuldades para respirar. Diante do quadro, ele foi levado ao hospital São Vicente de Paulo, mas morreu ainda no caminho. O corpo do rapaz foi levado à ML de Jundiaí, onde foi expedido um atestado de óbito, reforçando a causa da morte por choque séptico e pneumonia. A assessoria de Itupéva informou que o paciente estava em acompanhamento no hospital para o acompanhamento de plaquetas com quadro suspeito de dengue, estável e sem sinais de sangramento, e que não houve necessidade de internação, por ele apresentar níveis laboratoriais clínicos e estáveis para suspeita clínica e que, posteriormente, o quadro se agravou, sendo necessária a transferência. Os exames foram colhidos e o resultado sai em 30 dias. Amanhã, sábado, começa a vacinação contra a gripe H1N1. Nas cidades do interior de São Paulo, a vacinação será dividida em duas etapas. Amanhã será realizada a primeira etapa da campanha. A vacinação na rede pública é dirigida para as pessoas que se enquadram nos grupos prioritários, consideradas com maior risco de complicações da doença, como os idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes e puérperas, mulheres dentro do período de até 45 dias após o parto, além dos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais e unidades de pronto atendimento públicos e privados e também nas unidades básicas de saúde. A segunda etapa será a partir do dia 9 de maio, com a campanha voltada para as pessoas com comorbidades, portadoras de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, cardiopatia e outras, além dos profissionais de saúde, mediante apresentação de crachá, carteira de registro ou olerite. Amanhã, as unidades básicas de saúde estarão abertas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Este ano, a incidência do vírus H1N1 em todo o país tem preocupado as autoridades sanitárias. Por isso, além da vacina, a Secretaria de Saúde alerta a população a ficar atenta aos sintomas da influência causada pelo vírus H1N1, que são febre alta, maior que 39 graus, dores de cabeça e musculares intensas, cansaço extremo, tosse contínua e seca, ardência nos olhos, além de calafrios frequentes. Na presença desses sintomas, é importante procurar imediatamente um serviço de saúde e não tomar medicamentos sem a orientação médica, pois a automedicação pode ser prejudicial ao quadro clínico. O vírus é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro e do contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a principal forma de transmissão não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies contaminadas. Vamos falar agora de economia. A gente nem fica mais surpreso quando vem um novo aumento por aí. Agora, já neste final de semana, dos combustíveis. O momento de abastecer o veículo é sempre de tomar uma decisão importante. Qual combustível é a melhor colocar? Para alguns motoristas, nem só o preço influencia. Eu penso mais no rendimento. Eu prefiro mais a qualidade e o rendimento do que se colocar, pagar menos e andar menos e prejudicar ainda a moto. Para quem trabalha com o veículo, avaliar bem rendimento e valor é importante. Mas de uma coisa não é possível fugir. Os altos preços. Eu encho o tanque mais ou menos duas vezes. Eu coloco, dá uns 36 reais. Aí a segunda vez eu coloco uns 30, 32. O Brasil sempre vai ser bem mais caro do que para fora. Até quem trabalha como frentista no posto percebe que as altas não param. Sempre aumenta. E dos últimos tempos agora, aumentou um absurdo. Sei onde nós vamos parar com esse jeito aí. A partir da próxima semana, mais um aumento nos combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária regulamentou um novo reajuste. E a partir do dia 1º de maio, o valor do litro da gasolina deve ser de 3,78 e o álcool 3,18. A boa notícia para os paulistas é que no estado, o preço do combustível costuma ser o mais barato do país. Ainda assim, o que os trabalhadores dos postos de combustíveis sentem é a insatisfação dos clientes, que reclamam sobre os preços. Toda vez que chega aí, o preço está alto e tal. Mas a gente tem o que fazer, né? As reclamações não são à toa. De janeiro até agora, o álcool teve 6% de aumento. Mesmo fazendo a famosa conta para ver o que compensa mais, ou seja, multiplicando o valor do litro da gasolina por 0,7 e comparando com o preço do etanol, nem sempre o mais barato é vantagem. É preciso mesmo observar com qual combustível o veículo rende mais. Se pegar mais a pista ou se é na cidade, o álcool às vezes compensa na pista, né? Na cidade, às vezes não. E depende do carro também, vários fatores, né? Para ver o que compensa mais para a pessoa. O botijão de 13 quilos do gás de cozinha passa a custar R$ 55,00. Já o metro cúbico do gás natural veicular passa a R$ 2,36. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que amanhã é dia de mutirão de saúde no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí. Você vê também que o presente para o Dia das Mães deve ficar em torno de R$ 80,00 a R$ 100,00 neste ano. Voltamos em instantes. Cerca de 80 estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí participam amanhã, sábado, dia 30, de um mutirão de saúde no bairro Fazenda Grande, na Escola Estadual Bairro Fazenda Grande. A população poderá medir pressão arterial, fazer exame de diabetes, peso e medida. E também pode responder a um questionário sobre diversos aspectos de sua saúde, com o objetivo de direcioná-lo para as oficinas adequadas. Nessas oficinas serão abordados temas diversos com enfoque na qualidade de vida. O evento ocorre das 9 horas da manhã até as 2 da tarde. E agora a gente fala da previsão do tempo para o final de semana. Nas cidades da região não há previsão de pancadas de chuva, mas as temperaturas permanecem em declínio. Veja os detalhes da meteorologia. Neste sábado, o Jundiaí amanhece com sol entre nuvens e, de acordo com a meteorologia, não há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas caem um pouco. A mínima é de 12 graus e a máxima não passa dos 22. Em Campo Limpo Paulista, a situação é semelhante neste sábado. As temperaturas oscilam entre 13 e 22 graus. E na cidade de Itupéva, a mínima prevista de madrugada é de 12 graus. A tarde faz 23. No domingo, na região, também não há previsão de pancadas de chuva. E as temperaturas em Jundiaí oscilam entre 11 e 21 graus. Em Louveira, sol durante boa parte do dia. A máxima é de 22 graus à tarde e a mínima, de madrugada, de 12. Em Valinhos, também não há previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 13 e 23 graus. E segundo a meteorologia, o final de semana em São Paulo será de temperatura baixa. A máxima é de 19 graus. A mínima, amanhã, de 12 graus. O sábado amanhece com sol entre nuvens, mas pode garoar ao longo do dia. Já no domingo, não há previsão de pancadas de chuva. As vendas para o Dia das Mães não devem ser boas agora em 2016. Há uma expectativa de queda de até 4% se comparado ao ano passado. Porém, em Jundiaí o comércio espera pelo menos empatar com 2015. O comércio está se aquecendo para o Dia das Mães. Os órgãos ligados ao setor acreditam que este ano será de vendas fracas para a data. Mas os filhos garantem que não. Tem que comprar, né? Se a data não pode passar em branco, né? As outras a gente tem que dar um desconto, mas das mães tem que comprar alguma lembrancinha, sim. Ainda tem muita gente procurando o presente ideal. Estou escolhendo. Estou aqui justamente para escolher. Mas na hora que é para ajudar os filhos na missão de dar um bom agrado... Eu dou a dica para eles, para ela e para o mais velho. Eu dou a dica, sim. E os recados são bem entendidos. A pequena Maria já decidiu que vai dar para a mãe. Um perfume. E quem também já está recebendo filhos decididos é Marina Moreira, proprietária de uma loja de cestas de café da manhã. Já há encomendas. E a expectativa dela está muito positiva para a data. Esse ano eu estou apostando 30% a mais do que o ano passado. As vendas já começaram desde a semana passada. E realmente a procura está bem grande. Mas esta aposta que Marina faz não é a mesma projetada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A estimativa é que as vendas para o Dia das Mães sejam 4% menores em 2016. Na região de Jundiaí, o Sindicato do Comércio acredita que não haverá queda. O Dia das Mães, para nós, é o segundo Natal. Então, se a gente trabalhar com uma expectativa dessa de que se mantenha, já pode ser considerado positivo. Em um ponto, comerciantes e sindicato concordam. Os filhos querem investir em presentes para as mães, mesmo que sejam valores menores. Mas sem uma lembrancinha, ninguém fica. A nossa previsão para este ano é em torno de R$ 80 a R$ 90. Ou seja, o presente vai ser realmente um pouco com valor menor. Mas a gente tem certeza e esperança de que as mamães, as vovós, que vão ser presenteadas, sem dúvida nenhuma. Para mim, em vendas é o melhor do ano. Melhor que Natal, Dia dos Namorados. A gente tem sempre uma demanda, tanto que a semana que vem vai vir mais duas meninas para ajudar. Os entregadores também, o contrato, não são só os da loja. Vem mais ou menos uns 10 entregadores para a gente poder fazer a entrega para toda a região de Jundiaí. Já as mães dizem que não importam nem o presente, nem o valor. Vale mais o amor. O que eu peço é só obediência, carinho, atenção e respeito. Mas as mães nem precisam pedir para ganhar aquele carinho gostoso. E no próximo sábado, dia 7 de maio, o comércio central de Jundiaí vai funcionar com horário diferenciado. Das 9 horas da manhã até as 6 da tarde. E a seguir, você vê que Itupéva realiza mutirão de combate a dengue em vários bairros da cidade. Tem também as dicas de lazer e cultura para o final de semana nas cidades da nossa região. Até já. Amanhã, a cidade de Itupéva vai realizar um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti em vários bairros do município. A ação será das 8 da manhã até meio-dia. Os agentes vão percorrer ruas e farão vistorias nas residências, além de contar com um caminhão para recolher os entulhos. A ação de combate a dengue vai passar pelos seguintes bairros. Quilombo, Vila Aparecida, Monte Serrá, Jardim Vitória, Vale das Pedras e Portal das Mangas. Chegou o momento de diversão para o fim de semana nas cidades da nossa região. As dicas estão no quadro Espaço Cultural. Chegou o momento de diversão para o fim de semana. Nas telonas tem o longa Milagres do Paraíso, que é baseado na história real da família Bean. Quando Christie descobre que sua filha de 10 anos de idade, Anna, tem uma doença rara e incurável. Ela se torna uma defensora feroz de sua cura quando procura uma solução. Depois de Anna se envolver em um acidente misterioso e cair de uma altura de cerca de três andares, um milagre se revela na sequência de seu resgate dramático, deixando médicos, especialistas perplexos, sua família restaurada e sua comunidade inspirada. E aí você, está procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira, sou novo juiz. A polícia de São Paulo apreendeu numa operação, nessa manhã, 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. Parou! Também nas telonas tem em nome da lei. Vitor Matheus Solana é um jovem juiz federal recém-chegado na cidade de Fronteira, disposto a desmontar um esquema de contrabando e tráfico de drogas na região. Para prender Gomes Chico Dias, ele vai contar com a ajuda da procuradora Alice Paolo Oliveira, por quem se apaixona, e da equipe do policial federal, Elton Eduardo Galvão. A federal cercou a casa. Como é que é? Vocês estão achando que estão acima da lei? Eu acredito em justiça. Esse trabalho, nós tentamos salvar as muitas pessoas que possamos. Às vezes, isso não significa todo mundo. Mas você não desiste. Estreou o Capitão América Guerra Civil. Capitão América lidera nove equipes dos Vingadores em seus esforços para manter a humanidade em segurança. Depois que outro incidente internacional envolvendo os Vingadores, causa danos consideráveis. O aumento da pressão política resulta na implementação de um sistema de responsabilidade e um conselho governamental para determinar quando pedir ajuda da equipe. O ato divide opiniões, originando duas facções. Uma se alia ao Capitão América, que busca defender a humanidade sem interferência do governo. Já a segunda é liderada pelo Homem de Ferro, que decide apoiar as decisões do governo, dando início a uma batalha entre ex-aliados. Amanhã, no Teatro Politeame, em Jundiaí, a partir das oito e meia da noite, tem em Concerto Astra Finamax com show Roda de Choro. Os ingressos custam R$ 10. Mais informações pelo telefone 4586-2472. E Jundiaí realiza nos dias 20, 21 e 22 de maio a virada cultural Jundiaí. Serão 80 atrações em 16 locais diferentes. O investimento é de R$ 790 mil. Confirmaram participação a banda Ira, Oswaldo Montenegro, originais do samba, o rapper Taíde, entre outros. Mais informações no site jundiaí.sp.gov.br. E termina aqui mais uma edição do RP Notícias. Obrigado pela companhia, pela audiência. Mais informações no nosso portal rpnoticia.com. Excelente fim de semana para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri